Pessoal, no Rio de Janeiro, a terceira edição da Conferência Brasileira de Mudança do Clima. O evento começou nesta segunda-feira, com transmissão online gratuita. Os debates vão até sexta-feira, 1º de outubro, com a presença de governadores, lideranças indígenas, jovens, ativistas e organizações da sociedade civil. E a gente vai falar sobre esse assunto com a Marina Ferro, que é gerente executiva de práticas empresariais e políticas públicas do Instituto ETS. Olá, Marina, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Marilu. Bom dia a todos os espectadores e todas que nos assistem aqui hoje. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Tudo bem? Prazer, eu posso. Tudo certo, Marina. Bom, vamos falar inicialmente dessa iniciativa que é coletiva e que surgiu quando o Brasil decidiu deixar de sediar a COP25, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. Fala inicialmente sobre essa iniciativa coletiva, Marina. Perfeito, Marilu. Acho que é importante ressaltar que esse ano, a Conferência Brasileira de Mudança do Clima, ela tem, entre suas principais discussões, a construção de metas mais ambiciosas para a NDC, que é a Contribuição Nacionalmente Determinada do Brasil. E, voltando um pouco nesse histórico, a gente iniciou a conferência em 2019, justamente após esse cancelamento da recepção da Conferência da COP por parte do governo federal, para se tornar esse espaço de demonstração dos compromissos dos demais atores que compõem a sociedade brasileira. Então, isso demonstra o protagonismo da sociedade no enfrentamento à crise climática. Então, é uma conferência com vários dias, muitas atividades, né? Nessa semana inteira estaremos tendo atividades e reunindo diversos atores. Então, academia, juventude, governos locais e demonstrando bastante as discussões para a construção de perspectivas para esse bienio 2021-2022, no que tange aos desafios para o cumprimento das metas propostas nos acordos internacionais, através de adaptação, mitigação e a fim de garantir, finalmente, um planeta ecologicamente equilibrado que garanta o bem-estar das atuais e futuras gerações. Portanto, é essa abordagem multissetorial que nós construímos, super importante nessa discussão, justamente por conta dos motivos que firmaram a ideia desse evento, né? Então, a CBMC, ela é esse espaço de manifestação e demonstração multissetorial que busca esse estabelecimento de compromissos, né? Para o enfrentamento à crise climática, bem como o cumprimento desses compromissos. A gente, na primeira edição, lançamos a Declaração do Recife, que é um documento importante. Nós temos atualizado ele constantemente. Ele demonstra o aumento dessa ambição. Então, diversos atores com essa declaração se comprometem publicamente com a manutenção da agenda de clima no Brasil e passam também a serem protagonistas na adaptação e mitigação dos efeitos da crise climática. Isso cumpre com esse objetivo, que é demonstrar que a sociedade brasileira está comprometida no combate à crise climática. Então, a urgência dessa pauta climática, ela está no centro dos debates da nossa terceira edição. E agora a gente vai ter todos esses painéis, esse grande encontro entre tanto sociedade civil, juventudes, empresas também, governos subnacionais. Enfim, é um debate bem multissetorial que aglutina toda a visão da sociedade brasileira em torno da crise climática. Lembrando que isso é uma condição para a nossa existência daqui para frente. Sem a gente olhar para isso, a gente não garante a vida tanto dos nossos ecossistemas quanto da sociedade como um todo para as futuras gerações. Exato. Já que o governo federal não faz, fazemos nós aqui na sociedade, né, Marina? Mas olha, e essa conferência do clima está ocorrendo num período em que o Brasil está sofrendo demais com queimadas, incêndios, criminosos. Inclusive, eu estava conversando outro dia com professores, com biólogos e ativistas da Chapada dos Veadeiros, que parece até que existe incêndio criminoso por trás porque tem gente querendo fazer monocultura. E aí a Chapada dos Veadeiros é muito grande, né? E parece que está se chegando aí a algumas conclusões importantes nessas investigações. Então, fora desmatamento, né, em vários biomas, tempestade de poeira, né? A gente viu aqui no interior de São Paulo, no interior de Minas Gerais, a gente tem aí cenas assustadoras nessa manifestade. É urgente, portanto, essa pauta climática e meio ambiente que está no centro dos debates aí que vocês estão fazendo. E, realmente, como você falou, autoridades subnacionais, quer dizer, ou seja, são pessoas, né, governadores, prefeitos, secretários do meio ambiente que andem vendo aqui que devem participar. Eu queria que você falasse um pouco da participação desse protagonismo, né, desses políticos. Perfeito. Não, é importante ressaltar, né, a gente vê os efeitos da crise climática em vários âmbitos, né? Então, você citou alguns, mas esse ano, por exemplo, vou citar que a gente teve 85 mil focos de queimadas registradas no país de janeiro a agosto desse ano. E também aproveito para lembrar e homenagear os 1.203 indígenas mortos pela Covid desde o início da pandemia, né? E também por esse luto, a CBMC tem sua razão de existência. Nesse sentido, a gente amadurece todas essas discussões e ações dos atores sociais, né? A gente tem na pauta principal da Copa Oceano, eu acho que dois grandes pontos, né, que é o artigo 4º, que fala do aumento da ambição climática e o artigo 6, que fala de mercado de carbono. E até dentro desses dois artigos, o Brasil demonstra um pouco, um baixíssimo engajamento na discussão com atores sociais, que são os grandes implementadores, inclusive, da agenda climática, né? Os direitos dos povos indígenas, eu ressorto aqui, essa conversa, ela estaria vinculada ao artigo 6 e ela foi pouco desmembrada e aprofundada, né? Então, a gente ainda carece também de como proteger o direito desses povos, os direitos humanos, como que eles entram nessa pauta. Entrando na questão dos governos, que você pergunta, é super importante esse engajamento e os governos subnacionais assumem um protagonismo enorme nesse momento, independente da diretriz do governo federal, porque, de acordo com o Acordo de Paris de 2015, cada país tem que submeter novamente a sua NDC a cada cinco anos e demonstrando sempre esse aumento da ambição climática, né? Que é o do artigo 4º. E o Brasil não fez isso no ano passado, ele submeteu basicamente, praticamente a mesma NDC ou até pior, segundo alguns especialistas, né? Utilizando uma base de dados de 2005 ainda. Então, com isso, se torna mais preemente ainda a ação de governos subnacionais, né? A Declaração de Recife, ela traz essa perspectiva também. Então, o nosso objetivo é demonstrar que o Brasil continua sendo essa potência, né? Tanto de prestação de serviços ambientais para todo o globo, que a gente precisa fazer a manutenção da floresta em pé, trazer incentivos à bioeconomia, todos os caminhos possíveis para garantir que a mudança do solo, do uso do solo, do desmatamento, né? Não se consolide com o setor que mais emite carbono, certo? Então, a gente precisa olhar para tudo isso dentro da contribuição nacionalmente determinada, não só olhando para o mercado de carbono, né? Mas a contribuição do desmatamento, erradicação do desmatamento, como que a gente muda o uso do solo, todas essas questões, e também olhando para direitos humanos, né? Fazendo esse diálogo multissetorial, é bem importante para a gente conseguir atingir essas metas, né? Então, a gente tem que se apropriar dessa NDC como nosso maior referencial de onde estamos e onde queremos chegar. Então, a nossa ideia é que esses atores multissocialmente aqui engajados, estejam engajados em progressivamente demonstrar mais ambição com esses compromissos maiores. Então, esse é um dos nossos principais objetivos de não só se comprometer, mas também construir planos de implementação mais arrojados. E, ao longo da conferência, a gente vai ver vários governos e secretarias subnacionais trazendo essas referências para nós. Então, é bem importante porque, ao sinalizarem isso, eles trazem também esse compromisso com a sociedade e com os atores mais atingidos, né? Assim, pensando na sociedade como um todo, para dentro dessa discussão. O importante é que a gente não pode mais tolerar recuos nos objetivos que a gente já demonstrou, né? O segundo relatório do IPCC, inclusive, que saiu, foi algo muito preocupante nesse sentido, porque afirmou com muita certeza, né, que as mudanças climáticas e o aumento da temperatura terrestre é resultado dessa ação antrópica. Então, a gente já atingiu 1,2 graus centígrados de aumento médio dessa temperatura terrestre, sendo que o limite apontado dentro desses acordos, né, no Acordo de Paris, como ainda seguro para a garantia da vida humana, é de, no máximo, 1,5 grau. Então, se a gente atinge essa temperatura média maior de 1,5 grau, a gente vai começar a ver o crescimento exponencial dos extremos climáticos e o alcance de pontos de não retorno e de autoconsumação desses ecossistemas inteiros. Então, queimadas, todas essas coisas que a gente vai vendo, e aí a gente olha até para efeitos de imigração que isso traz. Então, acaba atingindo a questão social também de uma forma muito forte e sem citar também o bioma amazônico, né, que também é uma grande, um grande bem mundial e o ponto de não retorno da Amazônia está próximo. Então, esse futuro, ele pode ser desacelerado com a implementação adequada de políticas públicas, de enfrentamento ao desmatamento e de mais atividades extrativistas danosas à integridade dos contínuos florestais. E aí, nesse sentido, é importante tanto governos, mas também o setor empresarial se engajar nessa pauta e isso também é uma das pautas que a gente vai trazer com bastante força na conferência. Esse ano, a gente tem aí a construção de compromissos também de parte do setor empresarial, das nossas empresas associadas ao ETS e a gente deve demonstrar isso publicamente também. Isso que é importante, né, Marina, que você está falando porque existem, como a gente sabe que existem políticos e políticos, né, quer dizer, tem políticos que estão preocupados sim em colocar a agenda climática em suas plataformas, em seus governos, nas suas candidaturas, né, para o ano que vem, a gente não pode esquecer que essa é uma pauta obrigatória, realmente é uma pauta obrigatória que tem a ver com todos os nossos direitos, né, enfim, agora é essa questão dos empresários, né, é muito importante também diferenciar, não é isso? Existem empresários que estão pactuados, né, a gente acabou de ouvir uma entrevista, né, falando da elite, ou seja, aquele pessoal que tem muito dinheiro e que está sustentando sim o governo Bolsonaro, agora existem empresários que estão também atentos a essas questões climáticas, aos direitos dos povos indígenas, a toda o bioma, os biomas todos, né, é importante também falar isso, né, porque parece que quando a gente fala do empresariado, coloca-se tudo numa mesma cesta e não é verdade, né, Marina? Perfeito, exatamente, Marilu, é uma importância muito grande do alinhamento com o setor empresarial que está comprometido, né, tanto com a declaração de Recife, mas com a NDC, mas há empresas, sim, que já entendem o impacto, inclusive na sua razão de existência, porque a discussão sobre adaptação e mitigação são extremamente caras para o setor produtivo, né, olhar para esses desequilíbrios climáticos, tanto causados pelo desmatamento, ampliação das áreas de plantio, emissões de gás de efeito estufa, são resultantes, muitas vezes, de processos industriais, então, tanto no sentido da responsabilidade que eles têm com seus processos, mas também olhar para a própria condição de existência da atividade produtiva, se a gente não tiver um ambiente, um meio ambiente equilibrado, isso vai afetar a atividade produtiva também, então, se você, né, se a gente não olhar para isso agora e é urgente olhar para isso agora, a gente talvez não tenha nem capacidade de produzir no futuro, né, então, os desequilíbrios climáticos, eles afetam a forma de produção e se torna cada vez mais urgente que os negócios se reinventem e consigam manter suas atividades de maneira adaptada à nova realidade que se desenha, então, para sim, eles, se manterem competitivos sobre essas novas circunstâncias, né, e isso também tem sido olhado do ponto de vista internacional, muitas vezes, né, as empresas têm sido cobradas cada vez mais para incluir em suas práticas e políticas questões referentes à adaptação, mitigação, não só para sua condição de existência, mas também como diferencial competitivo de mercado, né, então, reforço essa importância, a gente começou a construir com as nossas associadas esse ano com cerca de mais de 50 empresas, um documento chamado Recomendações Empresariais para uma NDC progressivamente mais ambiciosa, né, a gente tem uma média de 50 participantes, estamos aí na expectativa de assinatura para levar isso também para a COP, né, então, a gente tem a demonstração multissetorial na CBMC durante essa semana de vários setores demonstrando seus compromissos, tanto governos, né, quanto, enfim, sociedade civil, juventude, trazendo essa urgência e as empresas também demonstrando a sua preocupação com essa temática, então, há sim, o setor empresarial está preocupado, existem empresas muito preocupadas com essa pauta e elas têm que ter um diferencial, inclusive, né, elas têm que ser incentivadas, essas empresas, a gente tem que sempre olhar as empresas para incentivar as que estão preocupadas e desincentivar as que não estão preocupadas com essa pauta, né, acho que isso também é para a nossa condição de existência importante. Exato, Dom, eu estava falando a respeito da entrevista que nós acabamos de acompanhar aqui no jornal, foi da Denise Mantovani, que é pós-doutora, pós-doutora, em Ciência Política pela Universidade de Brasília na conversa com o meu colega aqui, Glauco Faria, só para, né, a gente dar o crédito aqui de quem que a gente estava falando. Agora, Marina, você falou da participação indígena que vai ser muito forte, né, nessa semana, tem nomes aqui incríveis, eu já estava vendo aqui, a Joênia Wapxana, né, ela que é, que foi a primeira indígena eleita deputada federal, né, ela que também é da PIB, enfim, tem a Sônia Guajajara, que já foi candidata à vice-presidência da República, enfim, vários nomes jovens, né, indígenas também, no recorte de mulheres, essa participação indígenas, né, essa voz, né, colocada ao maior, ao volume máximo, né, nesse encontro, é muito importante, né, porque são eles, os indígenas, que estão aí salvando o pouco que restou da nossa natureza aqui no Brasil, né, Marília? Perfeito, não, é super importante, eles são os nossos grandes, né, guardiões da floresta que a gente chama, né, e isso está totalmente vinculado ao acordo de Paris, né, a COP26, como eu falei inicialmente, ela traz uma das discussões centrais sobre a definição de regras para o funcionamento dos mercados de carbono, então, o artigo 6 que fala disso, que vai estar na pauta lá, ele traz os mecanismos, né, que são, é um dos principais mecanismos de tratar a crise climática, mas tem diversos pontos dentro disso que ainda estão em definição pelo governo brasileiro federal, e os direitos dos povos indígenas muitas vezes são negligenciados nessas negociações, né, então, tem toda uma importância por trás disso que está sendo negligenciado, e a Conferência Brasileira de Mudança do Clima tenta trazer essa pauta também do ponto de vista de escuta, né, de quais são as problemáticas, a gente precisa dialogar para construir caminhos, né, isso é uma condição fundamental para a gente avançar na pauta, e esses diversos pontos, né, em 2019, o ano que as regras do Acordo de Paris deveriam ter sido fechadas para esse funcionamento do artigo 6, ficou evidente a falta de diálogo, né, com a NDC que o Brasil submete, e essa falta de diálogo, então, ela remete muito à inclusão de direitos humanos, né, incluindo os direitos dos povos indígenas, está completamente em aberto na definição do artigo, além de outros pontos cruciais que podem impactar diretamente as relações com o território, né, então, o painel de lideranças indígenas, todos eles, né, vão apresentar todas essas expectativas e visões em relação às negociações da COV sobre os mercados de carbono, os riscos, as ameaças para os povos indígenas e as ações protagonizadas pelas organizações indígenas em mecanismos financeiros também, então, vai ser bem legal ouvi-los, a diversidade de atores, ela é múltipla, então, a gente está muito feliz e contente porque é um protagonismo, né, da sociedade brasileira, independente do que o governo federal está fazendo, isso demonstra que a gente está engajado com essa pauta, né. Exato, e Marina, a gente está vendo aqui, né, num dos painéis falando sobre o papel engajador da juventude na agenda do clima, segurança climática como direito para crianças e adolescentes e também a emergência de carreiras ligadas ao tema, né, como oportunidade de trabalho, é muito interessante, a gente lembra de jovens, a gente já lembra da Greta Thunberg, né, que é, enfim, uma linda que está aí pelo mundo sempre lutando, né, pela questão climática e aqui você vê também jovens protagonistas nessa questão e a importância desses temas que vocês estão pautando nesse, 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 super, super, nossa, a juventude tem assumido um papel essencial nesse enfrentamento à crise climática, né, eles foram os grandes responsáveis, inclusive, por denunciar a pedalada climática, né, da contribuição nacionalmente determinada de 2015, né, com base na que foi de 2015, mas em 2020, então a necessidade de revisão para esse 2020, né, marcando esses cinco anos de compromisso, eles trouxeram essa pauta de uma forma muito forte, né, essa reestabilidade, eles colocaram, né, o quanto essa resubmissão da NDC trouxe esse porém, né, que os dados apresentados e objetivos tinham que ser mais ambiciosos do que o documento anterior, e a questão das metas, então eles trouxeram essa discussão para a pauta e acabaram engajando aí diversas pessoas, então demonstram muito essa preocupação com o futuro, é interessante ver que a juventude está engajada e entende que essa pauta é condição de existência para elas, né, isso tem afetado inclusive em alguns, algumas estatísticas que tem saído, né, que jovens até pensam em não mais ter filho por causa da ambição climática, você começa a ver os links entre essa geração que vem muito forte pensando nisso, muito engajada e a ideia de sobrevivência, né, como que elas vão continuar existindo aqui e entendendo a importância de auxiliar nesse caminho, então super importante, eles têm um protagonismo muito forte e estarão presentes, então muito legal também ouvi-los, eu estou muito animada, então todos os painéis para mim é muito importante ouvir todos, né, mas é legal porque eu acho que ao assistir a conferência você consegue ter uma noção de todos esses atores, né, como há engajamento em todos eles e aí qualquer pessoa é capaz de se refletir dentro disso, tanto do ponto de vista dos governos, das empresas, da juventude, né, se você tem filhos você começa a se envolver também com a questão da juventude, a questão dos direitos humanos para entender as comunidades como se articulam, se auxiliam nesse processo, então bem legal e super importante o papel que eles trazem nessa CBMC, principalmente por conta também desse engajamento que eles fizeram com relação à NDC no ano passado. Muito bem, e Marina, começou ontem, né, queria que você falasse um pouquinho, já nos minutinhos finais, o que foi falado ontem, quem participou, e hoje, só para a gente entrar no clima agora do próprio evento, do evento em si, do que está se discutindo nesse momento. A gente teve ontem um engajamento grande, a gente teve na introdução a presença dos nossos co-realizadores do evento, então a CBMC, como ela tem esse caráter multissetorial, a gente tem uma listagem enorme de co-realizadores, vou citar aqui alguns, né, para vocês verem a diversidade de públicos, então a articulação dos povos indígenas do Brasil, a PIB, Fundação Avina, Centro Brasil do Clima, Fundação Amazônia Sustentável, Fundação Getúlio Vargas, Fundação Conrad Adenauer, e CLEI, né, de Governos Locais pela Sustentabilidade, Instituto Alano, Instituto Clima e Sociedade, Observatório do Clima, e assim por diante, Prefeitura de Recife, Projeto Saúde e Alegria, e assim por diante. A gente teve um painel de governança para ação climática ontem, né, então foi muito importante porque trouxe a perspectiva de cidades e as capitais brasileiras pelo clima, então teve um aprofundamento da discussão acerca da ação climática pelos governos subnacionais, então a gente teve a presença de Niterói e do Rio Grande do Sul, demonstrando quais ações já têm sido implementadas nesse sentido, depois a gente teve carreiras climáticas, essa, trazer um pouco essa questão dos jovens, né, oportunidade para os jovens brasileiros que estão à deriva, né, falando um pouco dessas barreiras para segurar emprego e segurança econômica, ao mesmo tempo e que enfrentam esses futuros incertos, né, devido a esses impactos da crise climática, então foi bem legal também nesse sentido, e a NDC brasileira como política pública nos territórios, então perspectivas da sociedade civil, povos indígenas, comunidades tradicionais e juventude periférica, então é legal porque justamente a gente consegue trazer essa diversidade de atores, né, e de olhares, e por fim a gente teve um painel sobre ambição privada, metas e rotas de descarbonização, né, como enfrentar essa crise climática, evitar esse greenwash, que tantos falam, e aproveitar as oportunidades de transição, então foi um dia bastante já multissetorial e inspirador, porque dali você conseguia ter uma noção tanto do que os governos já estão fazendo, as juventudes, os movimentos periféricos, a sociedade, os grupos indígenas, enfim, a gente conseguiu já ter um olhar de urgência climática do ponto de vista de diversos olhares, então foi muito interessante e a gente espera agora que essa semana a gente dê essa continuidade com mais atores trazendo suas ideias, seus compromissos e como que a gente está agindo em conjunto, né, Cé? Certo, bom, e quem quiser entrar na programação é só entrar no site climabrasil.org.br que já tem todos os detalhes, e também pode acompanhar pelo YouTube do Instituto Etos, é isso, ao vivo? Isso mesmo, Marilu, a gente tem um canal específico da Conferência Brasileira de Mudança do Clima, é um canal que está lá dentro, então é só entrar e seguir, todos os debates e painéis estarão lá gravados, então vocês podem acompanhar todo o tempo, né, mas eles vão estar acontecendo ao vivo, então se conseguirem assistir na hora, melhor ainda, né, mas se não vai estar lá, então é só se inscrever no canal também, deixar seu like, seu comentário, passar para os amigos, colegas, enfim, vamos fazer disso um produto nosso, né? Muito bom, tá certo, Marina, a gente agradece aqui a sua participação, forte abraço para você e bom encontro, boa conferência. Muito obrigada, obrigada a todos e todas que nos assistiram, prazer estar aqui com vocês hoje, Marilu, um grande abraço. A você também, prazer foi o nosso, falamos aqui com a Marina Ferro, Gerente Executiva de Práticas Empresariais e Políticas Públicas do Instituto Etos. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.